Para encerrarmos a nossa série Agenda de Futuro 2023, a gestão pública é o tema desse último episódio. Nessa edição, os entrevistados elencaram pilares importantes para a construção de políticas públicas e também para a execução delas. Entre os destaques estão desburocratização, redução de CMS, transparência, regulamentação do Fundo Soberano e o cumprimento dos contratos. Vem comigo! A gestão pública importa. É o que afirmou a presidente da Associação dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, já este Rio, Ana Paula Vasconcelos, em entrevista para a Agenda de Futuro 2023 de hoje. Ela explicou que, por mais que existam boas leis, o papel dos gestores é fundamental para colocá-las em prática. Como funciona a Geste Rio? A Geste Rio é uma entidade que congrega as carreiras que são comumente conhecidas como gestores públicos, que, na verdade, são, em essência, cinco cargos. Especialistas em políticas públicas e gestão governamental, analista de planejamento e orçamento, especialista em previdência social, atuam majoritariamente no Rio Previdência, especialista em gestão da saúde, atuam majoritariamente na Secretaria de Saúde e analistas de finanças públicas, atuam majoritariamente na Secretaria de Fazenda. Essas carreiras atuam em todas as etapas do ciclo de políticas públicas, ou seja, desde a sua elaboração e formulação, lá pelo Parlamento, né, pela discussão de novos projetos de lei, construção até pelo Poder Executivo de Decretos, passa por toda a etapa do ciclo de implementação e execução das políticas públicas e atuam também, e de maneira muito importante, no monitoramento e avaliação dessas políticas públicas. Isso para todas as áreas de governo, saúde, meio ambiente de transporte e educação, em todas essas áreas nós temos atuação do gestor público. Além dessas questões específicas da política pública, os gestores públicos atuam também em funções ligadas à gestão governamental. Então, elaboração e execução do orçamento, elaboração e execução das peças de planejamento, e aí, claro, inclui o IPPA como uma das mais estruturantes, mas também discussões de planejamento estratégico, atuam junto a discussões de logística do governo do Estado, gestão do patrimônio imobiliário, a gestão de pessoas, modernização da gestão e transformação digital do governo. Todas essas funções são funções de gestão em que os gestores atuam também. Então, quantos gestores hoje que a gente tem no Estado do Rio? Atualmente, temos algo entre 250 e 300 gestores. Como eu mencionei, alguns deles atuam de maneira centralizada no Rio Previdência, na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Fazenda e na Secretaria de Planejamento, mas a carreira tem um desenho descentralizado e é comum você encontrar gestores públicos em todos os órgãos e entidades do Estado. Pensando nos próximos quatro anos e no papel de reflexão que a Geste Rio tem também ao reunir os gestores de tantas pastas para poder discutir o futuro, quais devem ser os pontos, as agendas que têm que estar no radar dos deputados eleitos para a próxima legislatura? Olha, o primeiro ponto, Geisa, que eu destaco que é muito importante, é que sem uma boa gestão pública, quaisquer projetos que o parlamentar tenha, por melhor que seja a redação, por mais bem intencionada que seja a proposta do projeto de lei, quando se tornar lei, ela vai ser uma letra morta, porque a administração pública tem que estar preparada para implementar e executar aquela política pública. Então, o meu primeiro ponto é a gestão pública importa, isso precisa ser levado a sério também pelos parlamentares. Um segundo ponto de atenção diz respeito à regulamentação do Fundo Soberano, ele foi criado agora em 2022 por iniciativa do Parlamento e para que o fundo tenha uma execução que esteja alinhada com os seus propósitos, serão necessários mecanismos de gestão muito importantes, principalmente no que tange à transparência dos gastos que vierem a ser efetivados com recursos do fundo. Um terceiro ponto que eu destacaria diz respeito à entrada em vigor da nova lei de licitações e contratos, cuja vigência se inicia em 2023 e que vai exigir uma preparação grande da parte do, não apenas do poder executivo, mas também do poder legislativo para a realização de compras públicas e que vai exigir também a capacitação de profissionais treinados para fazer as contratações já sob a égide da nova lei. E uma última coisa que eu destacaria, saiu recentemente a sanção do governador da lei que criou o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação, que traz algumas ferramentas muito interessantes, não apenas para ciência, tecnologia e inovação, para esse setorial, mas também para contratação orientada na inovação, compras públicas de novas tecnologias, uma reformulação do fundo de ciência e tecnologia, enfim, alguns mecanismos que precisarão ser regulamentados pelo poder executivo e que devem ser acompanhados de perto pelo parlamento, pois trata-se de uma iniciativa transformadora nessa questão da ciência, tecnologia e inovação e também, por que não, para outras áreas de políticas públicas que podem se beneficiar também da inovação em governo. Ana, de que forma a Geste Rio pode ajudar a fazer com que essa agenda se concretize? A Geste Rio busca realizar palestras e debates sobre temas relativos à gestão. Recentemente organizamos, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Gestão, uma palestra justamente discutindo uma metodologia de planejamento estratégico, e vamos ter em breve outras palestras desse ciclo. Então, com frequência, nós conseguimos trazer profissionais de referência para discutir temas que são pertinentes à nossa área de atuação. E, além disso, nós estamos construindo o Planeja Rio 2022, que é um conjunto de ações pensadas para a perspectiva do Poder Executivo, mas também de interesse do Poder Legislativo, com propostas que seriam de interesse da nova gestão, e que a gente convida desde já que os parlamentares conheçam, se aprofundem, pois o Parlamento também tem muito a contribuir com essas propostas de gestão que iremos apresentar. E qual a importância para a Geste Rio de participar do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa? O Fórum Permanente é uma ferramenta muito estruturante de atuação de desenvolvimento dentro do governo do Estado pela capacidade de alcançar instituições de diferentes matizes, de diferentes constituições, instituições públicas e privadas, e também pela capacidade do Fórum de criar espaços para discussão de temas importantes de políticas públicas. Inclusive, a Geste Rio participa de algumas dessas comissões e realiza discussões que são muito frutíferas para a gestão pública estadual. Então, essa é uma iniciativa que já existe há alguns anos, traz muitos benefícios para a administração pública estadual, e a Geste Rio sempre busca dar divulgação e aumentar a capilaridade de atuação do Fórum, sendo um instrumento fundamental de participação do Legislativo e do Executivo também para os próximos anos. Para o Fórum é sempre importante a Geste Rio estar participando, porque a gente tem essa conexão direta com quem está dentro do sistema do Executivo, fazendo acontecer, e tem também as referências de quem pode vir a esclarecer pontos que são sugeridos por essas instituições. Por isso mesmo, agradeço a sua disponibilidade, a presença e a participação nesse projeto Agenda de Futuro. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto